Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão está chegando o inverno e está uma época maravilhosa para consumir, para tomar um ramen isso mesmo, hoje eu vou ensinar a vocês uma receita de ramen aquela comida maravilhosa, com aquele macarrãozinho gostoso e um caldo, um caldinho maravilhoso que vocês que assistem animes e doramas já devem ter visto muitos desenhos que tem os personagens consumindo ramen e hoje você vai aprender aqui no canal meu nome é Jonaína Nakamura e este é o canal Jonaína do Outro Lado do Mundo Pessoal, o vídeo de hoje é inspirado em um canal que eu assisti há um tempo atrás quando eu estava pesquisando para saber como fazer um ramen em casa mais prático, porque às vezes você não quer sair, a gente trabalha tanto e eu encontrei uma receita maravilhosa em um canal o nome do canal é Receitas de Minuto por Gi Souza gente, é muito bom, ela tem várias receitas eu não a conheço, mas assim, é top se vocês quiserem, eu vou deixar o link do canal delas aí para vocês também seguirem é muito gostosa a comida dela, ela faz um, nossa, muito rápida também, prática ela faz muitas comidas práticas, vale muito a pena então vamos lá para os produtos esse macarrão é topiado, caramba, mas você pode comprar um de Asoba das lojas orientais esse é o Missou, que é a base do nosso caldo também vende em loja oriental aí no Brasil você pode comprar pela internet esse é o Saquemirim, mas caso você não tenha você pode substituir por vinagre de vinho branco, tá e esse é o óleo de gergelim torrado eu já comprei no Brasil, é mais fácil e esse é o caldo de legumes que eu vou utilizar você pode utilizar o caldo de frango ou de legumes ou você fazer o seu caldo na minha opção eu vou colocar milho na base do meu ramen na base não, no recheio esse aí é um pedacinho de gengibre para dar sabor, vou deixar nesse tamanho e a cebola média eu vou cortar em 4 porvinhas, tá esse cogumelo foi a opção minha mas não altera nem o sabor do ramen porque o Missou é bem forte o sabor e não vai alterar em nada aí você vai tampar a panela vai deixar cozinhando em fogo baixo por 10 minutos depois vai destampar ou então até ela ferver esse caldo aí destampa e deixa mais 20 minutinhos e o teu caldo vai estar pronto depois você retira os pedacinhos de cebola e o gengibre e pode colocar, eu vou colocar os cogumelos e a minha selga e você pode colocar ou não, fica a seu critério aí você acrescenta água quente para deixar o caldo mais espesso fica uma delícia eu cozinhei o ovo por 7 minutinhos após levantar a fervura da água coloquei e passou mais 7 minutos para ficar molinha a gema mas caso você queira mais durinha você deixa 13 minutos e para parar o cozimento eu coloquei em água gelada aí no Brasil você coloca gelo porque aqui como está frio então não precisa eu coloquei diretamente na água gelada para parar a cocção agora vamos para a montagem eu coloquei o ramen o caldo, né e coloquei o milho amo milho e os ovos cozidos e como já eu tinha acrescentado a selga e os cogumelos para mim ficou perfeito mas você pode não colocar os cogumelos e até porque normalmente você não vê em ramen, né e se você quiser também colocar a alga, né o nori pode colocar particularmente eu não sou muito fã então o meu ramen pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aí seu like deixa aí seu comentário compartilha com seus amigos se você gostou desse tipo de conteúdo saber comidas como fazer como adaptar as comidas do Japão ao nosso paladar e ao nosso dinheiro deixa aí nos comentários eu vou amar vou dar coraçãozinho para todo mundo e se vocês gostarem mesmo desse tipo de conteúdo eu vou trazer outras receitas aqui e eu agradeço vocês que ficaram até agora mata, né bye, bye